Ok, pessoal, lembrando aí que tem reprise 4 horas, tem reprise meia noite, já tá aí nas redes sociais, né? Tem uma tardinha ali no diário falando sobre uma mulher que foi presa embriagada. Eu vou tentar essa matéria pra amanhã pra vocês, tá? Pra gente falar sobre isso. Olha, preços pra hoje, segunda-feira, segunda, terça e quarta-feira, segunda, terça e quarta, ofertas dos supermercados Gucci. Vamos a ela, são várias as ofertas pra segunda, terça e quarta-feira. A Sem Bovino, R$ 22,99 o quilo. Copa Lombo, R$ 14,99 o quilo. Línguista Calabresa, R$ 11,99. As ofertas pra segunda, terça e quarta-feira. Olha o presunto perdigão, por R$ 21,99 o quilo. Pão de formato e pão, R$ 3,99. Café Três Corações, meio quilo, R$ 16,99. São ofertas pra segunda, terça e quarta-feira. Algumas delas, né? Não posso passar todas, são muitas. É um show de ofertas dos supermercados Capixaba da Serra. Capixaba da Serra, supermercado Capixaba da Serra. Papel de Toilete, R$ 11,99. Creme Dental Oral B, R$ 1,99. Lenço Umedecido, R$ 8,99. Detergente Azulim, R$ 1,99. Amaciante Mombiju, R$ 7,99. Olha o preço do Capixaba da Serra, do Arroz Galo da Fronteira. R$ 22,99, 5 quilos. Feijão Pereira Vermelho, R$ 7,99, 5 quilos. Óleo de Soja Vitalive, R$ 4,99. Farinha da Roça, R$ 5,99. Preços pra segunda, terça e quarta-feira. Capixaba da Serra, bom sucesso e bairro de São Pedro. Atenção então às ofertas dos açougues do Capixaba da Serra, hein? O Arcem, R$ 22,99. R$ 22,99 são essas as ofertas do Capixaba da Serra para segunda, terça e quarta-feira. Bom sucesso, duas lojas e também no bairro de São Pedro. Jefferson Moraes, ele é um cara de povão, né? Líder comunitário, morador da Granja Guarani e agora está até trabalhando de Uber na cidade, né? Fala Jefferson, bom dia. É mais uma surpresa boa aí. Bom dia aí, todo mundo. Bom dia, telespectadores da TV Diário, né? Bom dia também a todo mundo aí da... O que fica vendo a TV Diário é que é sucesso a TV Diário todos os dias, né? Graças a Deus, é mesmo. Mas vamos lá, agora é Uber. Jefferson Moraes também agora é Uber, não tem jeito. É crescer, ampliar o conhecimento, né? E viver o melhor momento, né? Então, e poder servir bem aqueles passageiros que frequentam ali com a gente ali. Banda um abraço para todo Uber da cidade, todo mototáxi, né? Todo mundo que frequenta essa área aí, é importante isso. Ô Jefferson, você fazendo esse trabalho aí? De Uber. Mas a academia continua, né? Isso, a academia continua. Continua dando aula. A academia continua dando aula lá, né? Com horário de segunda, quarta e sexta das 18h até as 22h, né? Estou lá. Apesar que é um período que não estou tendo muito aluno, porque uns têm se lesionado. Mas as crianças, Hélio, não faltam. As crianças, elas são alunos nascidos, não falta aula. Mas você está rodando muito de táxi, de carro, pela cidade de Uber. Estou rodando muito de Uber, muito. Está rodando muito. Muito, muito, muito. Cara, eu estava mostrando e você viu as ruas do Agriões. Nossa, 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 nossa. Cara, está muito ruim. Ô Hélio, ô Hélio, é terrível. Vou te falar aqui uma coisa aqui que veio um... Vou até pegar aqui que eu não poderia deixar passar em branco, né? Até anotei aqui, ô Hélio, a rua que eu fiz agora ontem, inclusive, ontem eu fiz uma imagem onde está ao vivo pelo Facebook, por várias solicitações de moradores da rua Jari. Essa rua que fica por cima aqui da TV Diário. Não, 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 não. Isso, isso. Essa rua Jari, sabe o que fizeram lá? Colocaram um pneu, cara, no meio da rua para dividir. E aí o morador falou comigo, vai lá ver lá o que fizeram lá. Eu falei lá ver. Eu tive que gravar ao vivo lá e botei ontem, né? E chamando a atenção do poder público, chamando a atenção também do secretário novo da pasta agora, que é o Luiz Urubu, que inclusive é só o secretário novo, mas ele já é antigo de muitas passagens pela prefeitura, muitos governos. Então, aqui a gente não pode passar a mão na cabeça também não, porque ele sabe também de todo o problema na cidade. E chamando a atenção também a rua, que é velho, essa rua Jari, ela é aquela rua da subestação da Enio aqui, logo atrás. Então é por trás da prefeitura. Então, mais próximo ainda é aquela pracinha da prefeitura que está ali. Sim. Né, que acabou de falar agora aqui. E isso, o próprio morador, tu viu ali, insatisfeito com a má e péssima gestão, pô. Pelo amor de Deus, é um troço que não tem, a gente não consegue entender. E aí eu vou mais além da pergunta que tu fez. Quer ver? Eu não sei se é porque é o Jefferson Moraes que fala, que solicita, mas Granja Guarani, Alameda Jandaia, péssima aquela Alameda Jandaia. Mas a Granja Guarani tem um negócio terrível. Eu nunca vi tão ruim. Eu moro lá 50 anos, Hélio. É triste, todo mundo lá me procura. Esses dias a gente teve um problema na curva do S, aquela curva que é crônica, aquele problema lá. E aí a prefeitura foi lá e tal, e fez lá o serviço lá. Mas existe uma situação ali que precisa fazer com uma programação, um planejamento para que não aconteça aquele problema que acontece lá. Aí vem, ó. Granja Guarani, vem. A rua Gonçalves Leão, da rua onde eu moro. Parece que é porque o Jefferson Moraes mora lá e não pode conservar. Não, a rua que você mora... Tu já foi lá várias vezes. Aquela rua, aquilo é sacanagem, né? Você consegue andar com o teu carro mais de 5 km por hora? 5? Nem pensar. Que é o mínimo. E vou te falar mais. Sabe qual é o grande problema lá? É a primeira para subir. E muito mal. Primeira para ficar passando dentro dos buracos. E quando desce, você tem que descer em ponto morto, bem devagar com o carro. Mas eu acho engraçado, sabe por quê? Porque qualquer solicitação que Jefferson Moraes venha fazer, eu não sei se é por causa da história política da agora, mas qualquer solicitação, Hélio, eu acho engraçado isso. Que a gente venha fazer, nós não somos atendidos. Tem a rua Slope. Eu fiz a solicitação lá, inclusive, chamando a atenção dele, né? O Luiz Urubu estava lá comigo na rua Slope. Foi pedido lá, a rua Slope que colocasse lá uma iluminação, foi colocada a iluminação, junto com a rua Omar Magalhães, que são as ruas juntas, paralelas. É para cima. É para cima. Omar Magalhães é para cima, Slope até o cruzamentinho. Onde está horrível. Inclusive, semana passada, eu estava lá conversando com um amigo lá, o prefeito veio descendo a rua. E eu prestei atenção que o prefeito, se estiver escutando, estiver vendo, ele vai entender o que eu estou falando aqui, que ele passou por isso. O prefeito teve que sair dos buracos devagarzinho, no cruzamento da Slope com a rua Omar Magalhães. Mas ele viu que a dificuldade que aquele carro dele, a Mercedes dele, não ia passar no meio. Ele ia agarrar ali. E eu ia lá ajudar ele a empurrar o carro dele, porque realmente... O carro dele é Mercedes? É Mercedes. E aí eu fiquei olhando, é Mercedes, que é o top. Pode arranhar o carro do prefeito, não é prefeito. Mas ele viu o grande problema que está ali. Inclusive, a Granja Guarani toda, Hélio. A rua Doutor Bretas com a rua Cândido Azevedo. Eu moro ali, eu conheço todo o problema da Granja Guarani. Me pergunta que eu falo para tu, para qualquer um. Só que a solicitação do Jefferson Moraes não é atendida. Que vem um problema agora, o qual também estou encontrando muita dificuldade. Inclusive, eu até falei, procurei, junto com o soldado Bandeira, que é o porta-voz lá do 7º CPA, da Esquadrão, da Cavalaria Montada, da Hermitage. O Bandeira me solicitou e, em prol, me pedindo uma ajuda em nome do capitão lá, Conrado. Fomos até o vereador, presidente da Câmara, o... Meu Deus. Leonardo Vasconcelos. E aí pedimos ao Leonardo Vasconcelos que ele pudesse fazer aquilo lá, pedir também. E até hoje nós não fomos atendidos. E agora, nesse exato momento, o comandante também me falou comigo e o Bandeira me ligou de novo, me pedindo. Rapaz, atender lá, o problema que está acontecendo lá naquele esquadrão lá, os animais, quando chovem, fica com 20 centímetros, 30 centímetros de água sobre suas patas. Meu Deus. Precisa de fazer uma obra lá. Mas eu acredito que, até falei com o comandante daquela, do esquadrão lá, bem provável que não venha a ser atendido. Porque é o Jefferson Moraes que está pedindo. Isso é muito ruim. Qualquer pedido, Elio, que venha fazer, até pra tu, se eu fizer um pedido, atrascar, tu não ser atendido. Não, não vou te pedir nada. Não me pede, não, porque tu não vai ser atendido. E isso é muito ruim para nós, que a população procura a gente. Ela nos solicita, ela pede, porque ela sabe que a gente vai ter resposta. Mas eu não estou pedindo aqui, Elio, pra Jefferson Moraes ter o nome, não. Pelo contrário, é pra atender a população. E quanto mais o Jefferson Moraes pede, menos nós somos atendidos. E isso, a população que sofre com isso. Mas eu aviso uma coisa aqui. Não vou deixar de pedir, não vou deixar de falar, não vou deixar de solicitar. Seja o prefeito, seja o secretário da pasta, ao secretário passado já passou, né? Diga de passar, já passou. Não está mais aqui. Mas eu vou pedir. E vou pedir também ao presidente da Câmara, que ele está no exercício, hoje as suas funções. Vou pedir ao vereador Leonardo Vasconcelos. Vou estar pedindo. Porque a população, ela sofre com tudo isso. Elio, é buraco pra tudo quanto é lado. Vou falar pra tu, é buraco. Hoje eu estou no aplicativo Uber, eu estou vendo. Todos passageiros que entram no aplicativo, quando passam no buraco, eles reclamam do prefeito. Reclamam da péssima administração que está acontecendo agora. E não sou eu não, Elio. É a população toda. E agora, vou entrar num assunto que de repente não seja um assunto muito legal. Vem agora a eleição aí, Elio, municipal. E aí? Como é que nós vamos, Elio? Vem sair, meu Deus do céu. Mas ele não é candidato. Ah, o prefeito, mas ele vai indicar o assessor dele, vai indicar alguém. Nós temos, são, a gente tem o Tricano, o Beik, Maurílio, o Léo, o Alex e o Júlio, o Júlio Rocha. Júlio Rocha de Guapi. É, a gente, a gente, não tem ninguém aqui que seja indicado pelo prefeito. Não, acho que não tem. Eu não sei se o prefeito vai indicar alguém, mas olha, prefeito, por favor, dá uma olhadinha com carinho. Dá uma olhadinha com carinho. Não atenda o Jefferson Monás não, prefeito. Atenda a necessidade da população. Porque é a população que sofre em outra coisa. É a população que vai sair no dia 6 de outubro, a partir das 7 horas da manhã, não, a partir das 8 horas da manhã, até as 17 horas para ir lá votar. Votar em quem? Votar naquele que ele confia, votar em quem ele acredita. Eu tenho o meu candidato a prefeito. Eu tenho o meu. Eu também já tenho o meu. Eu tenho o meu candidato a prefeito, né? Então, assim, vamos votar o que vai fazer pela cidade, o que está aparecendo mais na cidade. Procura saber nas redes sociais quem é que está aparecendo mais na cidade, quem é que está se envolvendo mais, quem é que está trabalhando mais, quem é que tem mais projeto em prol da cidade, né? Então, é assim, é uma situação que a gente fica muito chateado com isso. Eu vejo todo dia, velho, reclamação do meu telefone. Tu estava ali, tu viu ali. Meu telefone, eu tive que parar aqui agora aqui porque é muito problema. E todo mundo ligando, Jefferson, vai lá gravar na minha rua, vai lá fazer isso. É muito triste, cara. É muito triste e você não pode fazer nada. As pessoas pedem a gente e só que eu acho que existe uma briguinha, uma inveja por ser Jefferson Moraes. Mas eu aviso de novo, não vou deixar de falar, não vou deixar de solicitar, não vou deixar de mostrar o grande problema. Agora, Helio, eu aprendi uma coisa que eu fui orientado por um amigo para me gravar ao vivo pelo Facebook. Estou gravando ao vivo pelo Facebook. Reclamo de tudo, mostro tudo na íntegra. E a gente tem que atender a população, porque é a população que dá a resposta no dia da eleição. E aí? A gente fica triste com isso. Ô Jefferson, eu ontem fui fazendo uma caminhada lá no alto. A feirinha está suja. Quer dizer, não dentro da feirinha, porque eu não entrei dentro da feirinha. Mas você vê a Oliveira Botelho, ela suja. Aí você vai para o Soberbo. Aquela caminhada até o Soberbo está suja. Lógico que está suja porque as pessoas jogam fora. Mas também não tem lixeira, não tem nada ali para a coleta do lixo. Ô Hélio, eu estava fazendo... Ah, sem contar que eu ia falar. Aquele prédio do Soberbo, aquele prédio do turismo, aquilo ali está uma vergonha, aquele prédio. É, eu vou falar para você. Eu tenho uns três meses atrás, eu estava dirigindo, fazendo a coleta de lixo à noite. Fazendo a coleta de lixo à noite. Inclusive com o chefe de turma, Isaías. Hélio, que trabalho que o Isaías, junto com toda a turma, fazem. Eu presenciei, eu era o motorista do caminhão. Presenciei. Hélio, eles limpam tudo. Tudo. Eu trabalhava de 11 até 4 da manhã. Eles limpam tudo. Tiram todas as lixeiras no centro da cidade. Tudinho, tudinho. Eu ia até a feirinha do alto, recolhendo aquelas lixeirinhas que ficam nos postes. E quando tinha no chão, eles vinham com a vassoura. Eu parava o caminhão, ficava esperando. Eles varriam tudo, catava tudo. Inclusive, quero mandar um abraço para o Isaías, que o trabalho dele junto com a turma de administração dele é excelente. Meus parabéns, Isaías e toda a turma. Hélio, o trabalho é top. Mas eu não sei de dia como é que é. Porque eu não trabalhei de dia, eu trabalhei à noite. Inclusive, fui até tirado da noite por causa de covardia. Porque eu também não estou preocupado com isso. Pode falar à vontade, por causa de covardia. Me tiraram da noite por causa de covardia, por causa de fofoca. E eu não me importo muito com isso, não. Estou nem aí. Foi o secretário passado que me tirou de covardia. Mas não estou nem preocupado com isso, não. Então, eu sou trabalhador. Sou servidor público municipal há 25 anos. Trabalho, sou operador de rética vadeira. Hoje eu estou de licença. Pedi minha licença. O prefeito permitiu minha licença. Então, não estou preocupado com isso, não. Pode ficar de cara feia comigo, eu estou nem aí. Então, para mim, não muda nada. Tinha licença vindo? Tinha licença, eu tirei agora também. Agora vai vir a outra licença agora para eleitoral. Então, vou tirar também, que eu tenho obrigado a tirar. Mas, assim, o trabalho da noite era excelente o trabalho da noite naquela equipe. E parabenizar eles. Eles varrem tudo, toda reta, de fora a fora, da casa de saúde até a casa de vídeo. Varrendo mesmo. Eu presenciei, eu falo... Não, isso a gente vê, que você quando chega de manhã, ali está tudo limpinho. Mas os caras da noite são excelentes. Pega de 11 horas, vai até 4 horas da manhã. Alguns anos atrás, e eu me lembro até o nome dele, Altamiro. Era o diretor de serviço... Altamiro, secretário municipal de serviço público. Não sei se você conhecia. Falecido Altamiro, conhecia o falecido Altamiro. Falecido, né? Naquela época era diretor de serviços públicos, não era secretário. Isso, isso aí, era diretor. Era lá do alto, ele morava lá no alto. Quando dava 7 horas da manhã, você passava na porta da prefeitura, tinha 4 ou 5 caminhões. E os caminhões saiam, com os caras em cima do caminhão, um para cada bairro. Isso aí, fazendo limpeza. Fazendo limpeza. Capina de bairro. Isso. Capina de tudo. Já ia os calceteiros. Isso aí. Calceteiro hoje é uma profissão que não existe mais, né? Tu me dá uma parte, só um pedacinho para me dar. Não, é você que está falando mesmo, velho. Eu vou te falar para tu. O Hélio, eu comecei na prefeitura como calceteiro. A semana passada agora, subindo aqui, pega na antiga telérgica ali, sobe ali, esqueci o nome da rua ali. Antiga telérgica, sobe lá, vai sair na... Sim, vai para o panorama aqui. Aí tinha um buraco lá, tem um buraco lá ainda. De Jamão Monteiro. De Jamão Monteiro. De Jamão Monteiro. Isso aí, bem lembrado, Hélio. E aí, tinha mais ou menos 30 paralelos que eu lembrei da reportagem que você falou aqui agora aqui, que um paralelo, o caminhão passou e ali tem um muro imenso, quando sai ali no Rogério de Buffet, tem um muro ali, o buraco está em frente ali. O cara, eu vim atrás com um passageiro no carro e o caminhão passou, espirrou um paralelo, bateu na parede, quase que pegou no meu carro. Então, eu parei o carro no meio da rua, pedi licença ao passageiro que estava no carro, fui lá, parei o trânsito todo, fui lá e comecei a botar os paralelos, botar os paralelos no lugar, fazendo o serviço de calceteiro que eu fazia no passado. E eu me lembrei daquilo, eu fiquei lembrando, aí o cara falou assim, e a prefeitura, o que que faz? Eu falei, não tem problema não, que eu posso fazer aqui. E comecei a botar os paralelos no lugar, como estava um buraco muito fundo, botei os paralelos no lugar ali e fui embora. Peguei aquele paralelo lá e aí o pessoal começou a reclamar. E eu vi aquilo, o quanto é triste escutar que a nossa cidade está com um grande problema hoje, só buraco, buraco, buraco. Aí eu lembrei de paralelo. Como é que é o nome daquela ferramenta que o calceteiro usa? É o martelo de calceteiro. É o martelo que ele abre, é areia, né? É areia, ele abre, aí tem o outro lado que ele bate o paralelo. Ele bate o paralelo, isso, exatamente. E do outro lado ele bate o paralelo. E depois joga pó de pedra por cima. Pó de pedra por cima, faz as juntas, né? Tem que compactar. Tem que compactar e ali você vai... Hoje, Hélio, tem muitas ruas nossas que poderiam ser conservadas como paralelo. Mas tem muitas ruas nossas que não tem jeito, você tem que tirar, fazer toda a pavimentação, fazer tudo direitinho, conforme tem que fazer, fazer as bocas de lobo e aí fazer o asfalto todinho. Mas tem lugar que não tem como, tem lugar que tem como mexer no paralelo, conservar o paralelo. Essa rua aqui, ali em frente à escola, presidente Antônio Santiago, ali está um negócio perigoso. Está piorando cada vez mais, tá? E o perigoso, ali está perigoso. O que tem que ser feito ali? Tem que tirar tudo. Ali, Hélio, tem que tirar tudo e botar o paralelo de novo. Você tem que tirar tudo, fazer toda a base do paralelo, né? Com pó de pedra direitinho o fundo, né? E aí fazer tudo direitinho, depois vir e compactar. O fundo é pó de pedra também? O fundo é pó de pedra ou areia. Eu me lembro disso que eu trabalhei nisso, inclusive a área da Secretaria de Serviço Público eu conheço muito bem, tá? Conheço muito bem. Eu trabalhei muitos anos, a minha vida quase toda na Prefeitura, na Secretaria Municipal de Serviço Público. Hoje eu sou operador de reto-escavadeira, com muita satisfação, conheço os manilhamentos quase tudo da cidade, sei bastante coisa aí. Asfalto também, trabalhei bastante tempo no asfalto, então sei como é que funciona. Então dá pra gente entender bem, discutir bem isso aí. Quando foi feito o calçamento ali em Araras, foi no governo Flávio Bortoluzzi, acho que você nem era nascido, estou tentando me lembrar o nome, era uma família, o empreiteiro, ele era da Granja Guarani. Não me lembro não. Ele era da Granja Guarani, eu já já vou me lembrar o nome dele. Ele tinha três ou quatro filhos, todos eram calceteiros. Eles é que fizeram o calçamento no governo Flávio Bortoluzzi, no bairro de Araras. Eles moravam, eram da Granja Guarani. Não consigo me lembrar o nome dele, lembrei há minutos atrás, agora esqueci. E eu ficava vendo, eu era criança, a gente ficava vendo eles trabalhando, como é que eles faziam o calçamento. Não é fácil não, tá? E aquilo ficava assim certinho. Aquilo é difícil, trabalhar de calceteiro é uma profissão muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Mas não tem mais? Não, a prefeitura ainda tem alguns calceteiros ainda com muito profissionais. Então por que ele não faz? Mas alguns estão até fazendo, inclusive essa semana eu passei por uns e eles estavam batendo o paralelo, por sinal, muito perfeito. Inclusive, Hélio, eu quero parabenizar aqui os funcionários, servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, os que fazem o asfalto, os que fazem o manilhamento, os que fazem o paralelo. Rapaz, é uma equipe muito boa. E outra coisa, a limpeza também, o pessoal da limpeza são muito bons. Então, pena, Hélio, eu vou falar pra tu, pena que nós temos pouca mão de obra hoje. Sim, é o que eu tô dizendo. Tem pouca mão de obra. Se nós tivéssemos mais mão de obra, a cidade não teria essa buracada toda, esse monte de mato tomando conta das ruas todas, a gente não teria. Eu lembro no passado, no governo do Roberto Petto. Roberto Petto. Roberto Petto. O governo do Roberto Petto tinha equipe. Diga-se passagem, pra mim, foi um dos governos melhores que teve na época, foi o Roberto Petto. Pois é, rapaz, tem coisas que a gente não consegue entender, né? Roberto Petto foi um bom prefeito. Um bom prefeito. Na área de esporte foi excelente. Excelente. Viajei muito com o Petto. Com o Petto. Na área de esporte foi excelente. Na cultura e na educação também. Perfeito, perfeito. Por que o Roberto Petto nunca conseguiu se reeleger? É, fica aí uma dica aí. É um negócio estranho essas coisas, né? E o Petto é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, tive até com ele agora, saindo da delegacia, passei por ele. É um cara que eu tenho um respeito muito grande. E eu tive a oportunidade de conviver no mandato do Petto. Peguei um finalzinho do Tricano na época e peguei o... Depois o do Petto. O Petto foi embora direto comigo lá. É um cara muito bom. Um cara amigo, companheiro, parceiro. Inclusive, hoje, tá trabalhando aí pro futuro aí com a gente aí. Vai ser um cara bom que vai agregar. Eu nunca vi ninguém que falasse mal do Roberto Petto. Eu não vejo. Eu tô falando falar mal politicamente, né? É, eu não vejo. Eu nunca vi ninguém criticando o Roberto Petto. A popularidade do Roberto Petto é muito grande. Tu encontra o Petto no mercado. Tu encontra o Petto na rua. Tu encontra o Petto no açougue. Tu encontra o Petto na farmácia. Tu encontra o Petto num bate-papo político. E todo mundo faz questão. Eu faço questão de parar e ir lá conversar com o Roberto Petto. Eu faço porque é um cara que me proporcionou, Hélio, momentos bons na época que foi prefeito. Eu tinha e tenho até hoje liberdade com o Petto de conversar sobre política. E ele falar comigo sobre política. Ele falar comigo sobre as coisas que ele fez. Rapaz, é assim. E o Petto, quando foi prefeito, o Petto foi um cara que parava pra ouvir os servidores públicos. Eu era operador de reto naquela época. Não, desculpa se eu corrigir. Eu trabalhava lá no Horto Municipal com o saudoso Roberto Lenzi, que era secretário. Roberto Lenzi. Nossa, o Petto ia lá. Eu era o churrasqueiro do Petto na época, que batia um papo lá. Eu fazia churrasco. Então o Petto é um cara muito amigo. O cara que deixa saudade e vale a pena tu conversar com o Petto. O Petto tem conhecimento. É, eu preciso encontrar com o Roberto Petto, trazê-lo aqui no programa. E vai vir com uma satisfação, tenho certeza que vai. Quero trazê-lo aqui no programa. Olha aqui, 11h40. Vamos pro comercial. Rapidinho, o comercial voltando. E a gente tá indo pro comercial. Já, já voltamos. Você... Vamos. Vamos.